Programa, vamos começar o programa, vamos começar o programa. Eu aqui e o meu amigo Fernando Martins, o homem do momento sertanejo, hoje tá atrás das câmeras, né? É isso, né? O momento sertanejo sempre no sábado 21, né? Eita! Levando pra você... Lá tem cantor, eu monto. Lá tem cantor. Aqui tem música pros ouvidos, sabe o que é essa música? A música são as melhores ofertas, as melhores lojas e o melhor preço, com certeza. Falando em preço, eu tava falando com o meu amigo Jean. O Jean é o nosso direntão aqui da Cipauto. É, vou começar com a Cipauto hoje, né? Isso. Souza Naves, número 2000, 32196650. Olha só que ofertas especiais pra você, pra essa semana, meu companheiro. Olha só que coisa... Deixa eu começar aqui, ó. Eu tenho o... Deixa eu começar com esse vermelhinho ali, ó. Esse aqui, ó, esse aqui, ó, é um efeito, né? Olha que coisa linda, né? Mas deixa eu começar que eu tenho uma promoção especial nesse vermelhinho aqui, naquele branco. Deixa eu mostrar pra você. Esse aqui é o Onix, esse aqui é o LS, né? O Onix LS, aqui na Cipauto. Esta semana, meu companheiro, olha, a partir de R$ 36,990. Olha, esse é o carro que caiu no gosto mesmo, né? O Super Onix, a partir de R$ 36,990. Se você quer mais, tem mais. Eu faço pra você com taxa zero. É isso mesmo, você dá uma entrada, né? Uma pequena entrada, e o restante se parcela com taxa zero. É só a Cipauto que pode fazer isso pra você. Tem mais. É claro que tem mais. Muito mais. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Olha que coisa linda. Esse aqui é o Onix, mas esse é o LTZ. Esse é o... Bicho, esse aqui, né? Esse aqui é o top de linha. Que eu vou mostrar pra você esta belezura. Bom, é o Onix, é o LTZ, é o completão, tudo, né? Lindo, 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 lindo. Mas, veja bem. Esse é o Onix LTZ automático. Quer mais? Vamos fazer o seguinte. Você leva ele esta semana pelo preço do mecânico. É isso mesmo. Olha que promoção incrível. Onix LTZ, é o completão, automático, com preço do Onix mecânico. Só esta semana pra você. Isso. E você pode... Quer mais? Você leva ele em 30 vezes. Sem juros. Só a Cipauto pode fazer isso pra você. É a super promoção desta semana da Cipauto. Quer mais? Vem comigo. E aqui comigo, você vai encontrar estas belezuras também. Esta aqui, ó. Hum, que coisa linda essa promoção especial pra você. Esse é o Super Cruze Sedan 1.8 LT 2016 automático. Esse com sistema OnStar. Você já conhece? Venha conhecer. Esse é uma super central, né? A sua disposição. Uma central de atendimento. A sua disposição, que é o OnStar. Esse aqui... Vamos fazer uma promoção especial pra você? Pra você que está assistindo o meu programa. Esse aqui. O preço desse carro é R$ 81.890. Vamos fazer pra você? R$ 75.190. Vamos dar um bônus de R$ 6.000 pra você. Olha só que companheira. É isso mesmo. Bônus de R$ 6.000 nesse carro pra você que está assistindo o meu programa. De R$ 81.190. Eu vou fazer pra você apenas R$ 75.190. Quer mais? Vamos fazer o seguinte. Entrada mais 24 vezes com taxa zero. Só pra você. Você dá uma entrada e o restante você faz em 24 vezes com taxa zero. Quer mais? Dá uma olhada aqui, ó. Olha só. Essa é a Super Trucker. Essa é a Trucker 1 LT 2016. Essa aqui, câmbio automático, zero quilômetro. Não é lógico. Essa belezura aqui você vai levar tranquilamente, né? A partir de... Olha, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, ó. A partir de R$ 73.990 pra você levar. Isso. A partir de R$ 73.990. Ou então, você dá uma entrada em 12 vezes com taxa zero também. Olha só. Isso só a Cipauto pode fazer pra você. Então não deixe de aproveitar essa super promoção. Promoção imperdível da Cipauto no zero quilômetro. Quer mais? Vem comigo. Eu quero lembrar o seguinte. Além da promoção especial no zero quilômetro, nós temos aqui um Super Show Run de semi-novos. Olha. Com todo tipo de carro e sempre da melhor procedência. Lógico, né? Veículos de procedência. Olha. Cargos como esse aqui, ó. Um Sonic LTZ. Esse aqui. Essa belezurinha aqui. Olha que coisa linda. Linda, 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 linda. Olha isso aqui, ó. Essa aqui. R$ 2.015 essa belezura aqui. Essa belezura aqui. Vou fazer... Olha, R$ 43.000, né? Isso, R$ 43.000 essa belezura. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho esse aqui. Olha aqui. Dá uma olhadinha. Olha que coisinha linda. Esse aqui é um Gol Rally, essa belezura aqui. Esse aqui. Tá impecável. Lindo, 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 né? Essa belezura aqui. Especialmente para você que está assistindo. Isso aqui é 2015 também. É 1.6, 45 mila. Vamos fazer para você essa semana. Essa aqui, ó. Deixa eu ver o que mais. Olha essa espinha aqui, ó. Olha essa espinha. 2014. Linda, 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 linda. Essa aqui. 2014, essa aqui. Completaça. R$ 49.000. Eu tenho lá um Prisma LTZ 1.4 Flex 2014. Completão também. R$ 43.900. Esse, 2014. Tenho esse Logan 2013 aqui. Essa belezura aqui. Por R$ 28.000. E tenho essa Duster Tech Road. Essa aqui, ó. Essa Duster 2013. Completona por apenas R$ 49.000. Quer mais? Tenho, ó. Uma infinidade de carros aqui. Eu quero fazer um convite especial para você. Venha fazer uma visita para a Cipauto, meu companheiro. Esta semana, a promoção especial no Zero Quilômetro. E a melhor negociação no Seminovo. Souza Naves, número 2000. 3219-6650. É Cipauto. É Chevrolet. Aqui sai bom negócio.